Como eu tinha te falado, o Tanguy é só, tan 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 tan, girou, caiu, caiu, exatamente. Pessoal, vocês querem ganhar Robux apenas jogando? Se sua resposta foi sim, basta entrar no grupo Robrasil, o link vai estar aí na descrição. Bora pro vídeo! Oi, eu sou o Pardinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Minecraft junto com a Jamile. E aí, pessoal, aqui é a Jamile e estou aqui com a Natasha no Block Party para dançarmos demais. Sim, hoje nós vamos dançar aqui no Block Party, então já deixa o seu like aqui logo no início do vídeo e bora pra primeira partida! Bora! Gente, começou! Escureceu, eu estou com medo. Tá, esse aqui, gente, checa, quenta... Ai, não é esse! Morreu! Quase! Eu também! Eu ia ficar num lá que não era, sério, meu Deus! Não, eu quero testar uma coisa com você! O quê? O seu tango, como é que está o seu tango? O meu tango está tangoso! Assim, ó, dois pro lado, dois pra cá, girou... A gente vai morrer se a gente ficar tangando aqui! Tangando? Cadê o laranja? Cadê o laranja? Morreu? Morri, tinha muito pouco, gente! Só nos cantinhos tinha! Vou esperar já, baby! Cadê? É, só nos cantinhos! Tipo, eu cheguei muito perto, mas eu não consegui! Esse aqui é o tango, Ana! Dois pra cá, dois pra lá, girou! Entendeu? Dançando tango, tudo bom? É! A senhora vê! Ih! Acho que o seu tango falhou, não é mesmo? Eu acho que eu fui dançar um tango e acabei me jogando uma maldição para mim mesma, eu acho! Ai, gente, bora aqui pra mais uma partida, porque essa aqui não rolou, o tango! Começou! Ai, eu rindo alegremente aqui, né? É claro! Orange! Orange! Acerta a pronúncia! Orange! Orange! Awesome! Orange! Awesome! 100% inglesas, né? Bebidas! Tudo bom! Hoje eu tô aqui com um doutorinhão! Aqui, esse aqui! Esse aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, diz que é esse aqui! Senão... Ah! Ah, não! Ah! Já! Ai, meu Deus! Eu não estou tangosa! Hoje nós... Você tem que dançar o tango da sorte, Ana, pra poder... É que eu não consegui botar o bloco no chão! Eu não consegui ver! Tem que usar o poder das lhamas vermelhas, né? Ah, é verdade, gente! Comenta aí! Lhamas vermelhas pra me dar sorte, gente! Todo mundo que comentar lhamas vermelhas vai dar sorte pra mim, pra eu vencer uma partida, pelo menos! Legal que a gente colocou as fotos de umas lhamas, manda dar a ver no WhatsApp, né? Muito bom! Colocar no canal vai se chamar agora Natasha Lhama Vermelha! Natasha Lhama Vermelha! Ah, meu Deus! Ih, Jamilha, quase que você caiu! Quase? Mas as lhamas me salvaram, o poder delas, entendeu? É, gente! Foi o poder de todo mundo que comentou agora! É claro! Você não está entendendo! Sim! Eu estou perseguindo a Jamilha aqui! Estou pulando loucamente, loucástica! Não, legal que a roupa da Jamilha parece, sei lá, um carrinho! Sou um Transformer! Sou um Transformer, você que não sabe, né? Ai, socorro! Faz muito tempo que eu quero te confessar que eu sou um Transformer! Ai, aqui no canto! Vai, Jamilha, vai! Nossa! Parece tão fácil olhando os outros! Sim, mas a hora que você vai ver aqui, cara, é muito difícil! Você está lá no limbo quando você vai ver! Ih! Não foi eu falar! Então, gente, bora quebrar mais uma partida! Eu acho que eu sei porque eu perdi! Por quê? O pessoal comentou lhamas roxas! Os vermelhos! Não está explicado! Começou, gente! Vamos aqui! Deem sortos para mim aqui, comentando lhamas vermelhas! É esse é, gente! Se não for também, eu desisto! Meu Deus! Acertei! Ufa! Eu não estava vendo nada! Foi, tipo, por sorte! Ai, Jesus Cristo Redentor! É esse aqui, é! Tá, eu já estou na segunda partida, Jamilha! Olha só! Estou indo bem! Sim! Estou na segunda partida! Que milagre! Segura na mão de Deus! E vai! Cadê? Senhor! É lá no canto! Ah! Morri também! Morri também! Não, pior que eu passei por cima do negócio e caí do buraco! Né? A gente, vamos lá para mais uma partida, porque é só decepção aqui mesmo! Começou a gente... Aqui, vamos lá! Sorte! Olha, eu estou me melhorando aqui... Melhorando! Aqui! Eu sinto que eu estou no certo! Ui! Consegui! Nossa, tinha um lá no meio e eu vim para lá no limbo! Tudo bom! Legal que, tipo, o nome dos blocos é uma cor, mas você vai ver, é outra cor! E o pior é que tem cor muito parecida, daí eu fico tonta! Ó, eu estou indo bem! Eu acho! Vamos! Está indo bem, Natasha, vai! Agora eu só seguro na minha mão e vem! Aê! Estou aqui já no verde! O verde tem bastante! O verde dá de sair dançando por aí! Cara, é você! Tem um panda aqui do meu lado, mas não é você! Vamos aí! Ih, quem é alfascucado? Um panda de duas cores! Acho que é esse! Ele é alfascucado! Nossa, você está despedindo! Ah, não! Não! Caiu também ou não? Não, eu fiquei só olhando a sua morte, né? Nossa! Isso deve ter sido muito triste! Foi! Também a Jamile! Estou tentando te segurar, mas a minha mão quadrada não deu! Aqui! Também é culpa da sua mão! Ah! A mão quadrada não dá sorte! Eu tentei! Nossa! Nossa! Nossa, esse carinha parece muito com tu! Ih! Isso aqui? É! Isso aqui é eu no universo paralelo! 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 Ih! Foi pro universo paralelo! 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 Então, gente, vamos aqui pra uma partida! Eu ia falar a última, mas não é a última! Começou! Começou! Eu tô com medo! E eu vou seguir Natasha, gente! Ah! E aqui? Eu tô aqui! Sai daí! Vem aqui! Ó! Como eu tinha te falado, o Tanguy é assim, ó! Tan, 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 tan! Girou! Caiu! Caiu! Exatamente! Aqui? Não! Era aqui mesmo! Ah! 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 Morri! Morri! Ai, ai, eu comecei a gritar que nem uma garça! Deixa eu ver, cadê você? Tô aqui! Isso, Nat, vai! Eu acho que eu tô no certo! Eu não vou ficar muito nas pontas, porém, vou ficar nas pontas, porém, vou ficar no meio! Hã? Tô te expectando! Não fique nas pontas, porém, fique no meio! Não é esse! É no canto! Aí! É que... Eu ia pro outro! Estou no seu lado, Nat! Estou no seu lado! Que lado? Estou te expectando! Ai, que medo! Eu sou um espírito que está junto com você, Nat! Cadê? Ali no meio, no meio, no meio! Ai! É esse! Ai, gente, eu tô conseguindo! Não tô acreditando! Eu tô no round 6 já, gente! Eu tô no round 6! Vai, né? Eu confio! É esse aí, eu acho! Didi! Não, foi esse do lado, mas eu acho que é... Ai! Eu caí! É, se fosse do lado... Né? Eu tô com medo! Ai, é que graças a Deus está aqui! Não, não é esse aí! Não é esse aí! Não é esse aí! Não é esse aqui! Era os dos cantinhos! Ah, mano! Difícil! Não, essa aqui morreu muito bem! Então, pessoal, vamos aqui para a... Mais uma partida! Para a... Mais uma partida! E cara! Ai, pai, para! Ai, pai, para! Já viu o remix? Não! Não pretendo! É tipo assim, o cara pega uma folha de papel... Ai, desenha aqueles tecladinhos lá, sabe? De música eletrônica! Ai, ele começa a fazer o barulho com a própria boca mesmo! Ai, senhor! Morri! 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 Eu também morri! Morri, morri, morremos! Ai! Ai! Ai, para! Ai, o remix! Me lembra! Agora que eu lembrei do vídeo! Então, gente, vamos aqui para a última partida! Começou! Até o ataque da menina! Até o ataque da menina!